É a última escola que nós estamos encerrando a formatura do Ensino Fundamental 1 e a partir do ano que vem esses alunos já estarão em outra unidade escolar, já estarão passando para a rede estadual. E para nós é uma satisfação muito grande a gente estar realizando mais essa formatura. Bom, secretária, é importante a gente mencionar o apoio que a Secretaria de Educação conta para estar realizando momentos como esse. Sim, nós a Secretaria de Educação sempre tem apoiado as escolas, inclusive esse ano nós pretendemos unificar os alunos, então compramos todas as becas para todas as escolas, porque sempre tinha aquele aluno que não participava, porque às vezes o pai não tinha condições de comprar uma roupa e esse ano a gente unificou todas as escolas. E mais uma vez a gente pode dizer, né secretária, que o ano de 2023 foi um ano de muitas realizações e projetos na pasta da educação. Com certeza, né? A gente investiu bastante na educação, né? Questão de imobiliário, material pedagógico, né? Então todas as escolas estão super equipadas. E para o próximo ano nós estaremos dando início às obras.